Fala galerinha, e eu trago pra vocês então mais um episódio da nossa série Décadas, é isso mesmo, o desafio das décadas aí Que é nada mais, nada menos que também um legado né gente Então assim, como eu deixei ele, vocês relembrarem do último episódio Eu mandei ele pra cá, e agora ele tá fazendo ali a colheita das plantas E vendendo né, pra fazer dinheiro Vamos arrancar as ervas do Ninho Vamos fazer assim, aproveitar que a mãe tá aqui A gente não vai ficar com essa etapa muito Ui, tá tudo muito sujeiro aqui Vamos esvaziar os bolsos e cuidar da roupa Tá uma sujeirada Cadê o nosso bebê? Nosso bebê tá aqui dormindo A gente não vai ficar muito com essa etapa de bebê, tá Até porque eu não tenho muito paciência com esse bebezinho que fica chorando Troca de fralda, troca de fralda, troca de fralda Ai meu Deus O que que é a minha intenção? Eu vou fazer a mãe, fazer ele crescer Ter que cancelar o lavar roupa aqui Pra poder vir trocar de roupa A fralda Trocar a fralda suja E alimentá-lo Isso A Joana tá indo ali Cuidado da nossa pequena aí Rosalina Rosalina É a nossa primeira bebê então Tá Isso Como vocês podem ver aqui Aparentemente tem três Mais dois berços Então Vamos tentar ter pelo menos aí Mais um ou dois bebês Pelo menos se vem algum deles Vem homem Cuidar da roupa Lavar a roupa na bacia Isso Ele tá aqui Arrancando as armas do aninho Tem que mandar ali Aproveitar e regar tudo também Ai Criar os insetos Aplicar a inseticida Pronto Ele vai cuidando aqui da plantação Ela vai cuidando da roupa suja Olha Que fedor hein Caracolos Coitada dela Tá sofrida aqui Gente Que que é isso Ai meu Deus Tô Apaixonado por essa série Série de mim mesmo gente Sei que é só a primeira Temporada ainda Primeiro As primeiras famílias né Vai vir mais aí Algumas pela frente Mais dez aí pela frente Mais As outras gerações A gente vai dar conta de tudo Vamos fazer o possível Pra Passar pela guerra Passar por tudo A evolução aí Da Da série né Espero que vocês acompanhem até o final Se não puder acompanhar Também é super Vou entender Tá Sem problema nenhum Mas se você estiver assistindo Não esquece de compartilhar Com os amigos De deixar seu like De comentar E também Se você não é novo aqui Se você é novo aqui no caso Já se inscreve Já deixa seu like também Pra dar aquela força Tá bom E se você já era Escrita muito Compartilha com os amigos Pra trazer mais amiguinhos Pra nós aqui né Vamos fazer aí Uma grande família Simmers Ó a pereira tá É pereira não quer? Pereira Ó uma árvore de pereira Será que dá pereira? Ha! Porque já era pereira A pereira Tá certo Ai Jesus E o bebê O bebê tá de boas né Tá quietinho Então a gente vai crescer Porque depois a gente vai ter tempo Assim de ensinar ele A fazer A nossa Rosalina ali A fazer as coisinhas Dela Beleza Tipo a A falar Andar Certo? Aprender a usar o troninho Que eu não sei se eu coloquei troninho Nessa casa ainda né E assim Como não tem troninho Gente Eu sei que nessa época não tinha Mas eu sou obrigado a colocar o troninho Porque é onde a criança vai ir né Mas eu vou colocar o troninho aqui Do lado de fora Então ela vai ter que vir aqui fora mesmo Mas eu vou mudar assim que ele Que ela Que a criança crescer Olha o esposo tá aqui trabalhando Ele não colheu esse daqui Olha que filha da mãe Tá precisando do banheiro urgentemente Ok Vamos mandar ele aqui então Usar o banheiro Ele já vem já E olha como é que tá na lavação de roupa Lembrando Se vocês quiserem Deixar sugestões Comentários aí Deixem na descrição Que será Super aproveitado aqui Pra série Beleza Tirar e mover pro varal Isso Volta aqui queridinho Depois você vai lá ver a criança O marido já foi no banheiro Tá no banheiro já Beleza Ele que já colheu aqui Colher tudo Safadinho Ele não colheu o que eu mandei Olha Olha Eu acho que eu tava muito Cansado Certo Eu não quis escolher tudo Acho que eu mandei pegar Tudo isso Beleza Ela vai lá falar com ele Não vai porque ele já Aconteceu Vamos conversar com o bebê Conversar Porque é a obrigação dela Coisa da casa E da criança Substituir a água suja Ok Ele já tem coisas No inventário dele Quando ele vem pra casa A gente vende essas coisas Vamos ver como é que tá As coisas dele Depois ele pode vir aqui Que bonitinho Sacude de leve Quando ele chegar A gente vai fazer o que? A gente vai fazer A nossa bebezinha Crescer Ok Limpa aqui já a bagunça Comer o pão Olha isso Deixa ela comer primeiro Ela tá super bem também Cadê o homem? Tá vindo já Que boas Homem não né O nosso Francisco Uh Que bonitinho Então já limpa aí querida Beleza E daí já vem aqui Pra nós crescer A nossa jovenzinha Vamos aqui As escolhas Envelhecer Já vamos envelhecer Pra gente já Dar a quantidade da série Porque eu não quero ficar Também muito preso Em muita coisa Eu tenho que fazer Já pá Aí eles vão envelhecer E a nossa Rosalina Cresceu O que que eu vou dar Um traço pra ela Eu ia dar independente Mas independente Eu não vou dar Eu prefiro que ela seja Angelical Porque dessa gente A gente vai educando Elas aos poucos Ih foi meio loira A criança Ih lascou Ok Ah beleza Ela sacou a criança Meu pai Saiu fazer alguma coisa Lá Conversar com a planta Vamos pegar Nossa criança agora E dar uma mudadinha Dela no caso Tá Modificar no caso Isso Vamos dar aquela mudadinha Pra ver como fica Lembrando que esse episódio Ali não vai ser muito Longo E também Não vai ser muito editado Vamos deixar aí Que tiver Que ser Será Tá Não vou ficar editando Muito não Era uma criancinha Então O cabelo dela Eu vou deixar mais Como ela é pequena Eu vou deixar loirinho Conforme ela for crescendo A gente muda o cabelinho dela Tá Porque quando Nasci também Eu nasci bem loirinho Cabelo bem branquinho Hoje eu tô com o cabelo Quase Da cor aí Da nossa Joana Tá um pouco mais escuro Talvez Então eu vou manter assim Olha que olho lindo Dessa criança Gente do céu Tá Vamos trocar então De roupinha aí Tentar pôr a roupinha Mais antiga Porque eu não Mais voltada Pra menininha Assim tá Eu vou tentar manter Ela mais no nível Menininha mesmo Ó Eu não Não achei CP Muito pra criança Vou ver que tem Muito CP Pra criança aqui Que eu tenho de CP Aqui tem uma roupinha Mais antiguinha Assim Ah meu Deus Mas essa roupa Não é tão antiga Aproveitando que estamos No mês de junho Que é o mês da festa junina Vamos deixar ela Mais no estilo Festa junina Então Vamos deixar ela Tipo uma botinha Assim Na cor preta Não vamos mudar Muita coisa Isso Olha Deixa eu ver se tem Outra cor aqui Azul Ah o que muda É só a beiradinha Tá Ó Deixa eu ver se tem Alguma coisa Pro cabelo dela Será que tem algum Acessório pro cabelo Só tem toquinhas Ai toquinhas Não quero Esse daqui Ela não vai aparecer Esse daqui Olha que lindo Isso no cabelo dela Gente Ai meu Deus Pena que o cabelo dela Não encaixa perfeitinho Assim Mas tá muito bonitinho Mas eu não vou usar Esse daqui então Eu vou querer uma coisa Que fique bem bonitinha No cabelo dela Essas coisas aqui Eu não vou usar também Então vou deixar ela assim mesmo Tá Vamos aqui agora Pra outra roupinha dela Que é a roupinha Formalzinha dela Ó meu Deus Claro Ó meu Deus Não é muito antigo Mas eu vou voltar Pro mais antigo então Um rosinha aqui ó Assim Eu deixo a cor mais apagada Assim pra dizer Como se fosse da época mesmo Tá A meu ponto de vista Também Imaginação Não to deixando ela assim Muito colorida Porque não existe muita roupa colorida Porque aí a gente vai ter A evolução das roupas Também no decorrer Da série Tá Aqui o macacãozinho dela Dormir Acho que isso daqui É bem cara de criança Dormir na época Acho que isso daqui Tá perfeito Até vou ver se eu tenho Outra corzinha Uma corzinha mais neutra Assim Ou a roupa de festa Dela Vamos ver o que tem Uma de CP também Porque CP é bom Com As nossas Aqui Camponizinha Assim Uma roupinha de festa Dela Assim Acho que tá perfeitinho Vamos ver o calçadinho Dela Vamos colocar também Pretinho Apesar que eu acho que Esse vestidinho Tá muito chique Mas vai ficar esse mesmo Gostei desse vestidinho E eu vou manter assim Até porque ela não fica Muito tempo assim Daqui a pouco ela já cresce Né gente Uma roupinha de banho Eu vou colocar tipo Um Esse daqui Digamos assim Porque não tinha muita roupa Vou pôr mais Mais Sem cor Isso Tá E Agora a roupa De calor Dela Logicamente A gente vai tirar Esse óculos Dela Porque esse óculos Não tá Me deixando feliz Vamos ver Eu queria uma roupa Mais neutrozinha Isso Eu acho que naquela época As meninas usavam mais As corzinhas Assim Terminado pelas meninas Porque tem menininha Tem que usar a roupinha De menina Não que necessariamente Seja assim né Mas eu tô dando um exemplo Só gente Tá Hum Vamos tirar aqui O acessório de meia E o óculosinho dela Também a gente vai tirar Que não precisa Isso E a roupa de inverno Dela Vamos tentar Vamos tentar manter Essa daqui Porque inverno Não sei se ela vai pegar Inverno ainda No tamanho dela Hoje ela vai ficar Assim Não tem mais Voltar pra menininha Essa daqui As rosinhas Pronto Essa daqui Só porque realmente Não tem como Daqui a pouco Ela já vai crescer Então eu espero Que vocês entendam Então essa é a nossa Rosalina Tá Vamos ver como é Que estão os pais Aqui Vocês estão bem De roupa Ah já tá Vou manter a roupa Deles ainda por enquanto Tá Depois com o tempo A gente dá uma mudadinha Também Agora eu vou lá E vou colocar O que eu tava falando Pra vocês A gente vai precisar Aí É Como é que é o nome Ah Ah Dá lugar pra criança Aí né Vamos fazer aqui Educação Ensinar A pedir por favor E obrigado A mãe vai ensinar Enquanto ela vai ensinando Ali Eu vou aqui Rapidinho Colocar aqui No No banheiro O vasozinho Da criança Mas eu vou Por assim Eu vou por dentro Da casa Eu ia colocar aqui Fora Mas eu tô pensando Vou colocar aqui Dentro mesmo Eu vou chamar assim De De Pinico Tá É como você chama mesmo Pra Pra fazer as necessidades Delas aqui Dentro da casa mesmo Porque é criança Gente Eu não vou levar Pra fora A CH Tem que estimular A criança a andar E tudo mais Mas não Não vou usar Vou tentar manter Eu uso aqui Muito grande Mas aqui Não tem como mudar Também Vou tentar deixar Aqui Esse marronzinho Aqui Vou colocar aqui No cantinho Aqui É meio escurinha A casa Mas Eu vou colocar Uma mesinha Aqui Até aproveitar Já Que não tem Um dinheirinho Vou colocar aqui No cantinho Opa Isso Vou copiar Mas também A lâmpada Aqui Pronto Se eu consigo Fazer O Que é Zero Não consigo Subir Esse negócio Que coisa Não lembro Que sobe Tudo bem Eu ia colocar Aqui em cima Uma outra lâmpada Vou colocar Aqui por enquanto Depois eu coloco Outra mesa Vou copiar Outra mesinha Aqui Vou colocar Aqui também Isso Pronto Pra ter um pouco Mais de luz Não adiantou Muita coisa Não Mas tudo bem É que eu tinha luz Nessa época Então vamos Continuar nos virando Aqui Olha Ela ensina As coisas Pra criança Mais escolhas Cuidados com o bebê Não gostei Me ensinaram a pedir Desculpas Isso E ele conversando Aqui com a planta Olha insetos Aqui moço Porque você não cuida Ok Aplicar inseticida Isso Quando ele tá aplicando Ali Bom Acho que vou pegar Ele aqui Fazer uma foto Ele aqui Aplicando inseticida Deixa eu Só fechar Aqui Deixa eu Focar aqui Vou fazer a foto Da capa Assim Perfeito Depois eu uso Essa foto Pra fazer A foto De capa Vamos ver Ela aqui Conversando Com a criança Verificar o bebê Verifica Pronto Desculpa A gente tava fazendo As fotos Ali Eu prefiro fazer Assim Vocês já sabem Mais ou menos Que vai ser A foto De capa Provavelmente Tá de boas Tá de boas Vamos Vou pôr ela aqui Pra fazer comida Para ela Temos a Cadeira Pra criança Colocar Dar Bebida Comida Para Rosalina Batata Chips Isso E ele tá Fazendo o que Tá conversando Com as plantas Ainda Ai o varal Quebrou Vai inconsertar Aqui Reparar Isso Nossa Nossa roupa Foi tudo Ai não acredito Que o varal Estragou Eu não acredito Nisso Gente Que ódio O que ela vai fazer Colocar a Rosalina Ela tá vindo Isso Aí ela cuida Da criança E o homem Tá consertando o varal Joga fora Ok Ficou bonitinha a foto Vou fazer ela preparar a comida Né Opa Cozinhar Macão com queijo Tamanho família Isso Ela já vai cozinhar Cadê ele Já jogou fora Vem conversar com a sua esposa Amigável Contar uma história Vai lá conversar com a criança Também Né Porque Nessa época Ele não conversava Ele conversa com as crianças Também Olha ela Cozinhando Que massa Nossa Muito antigo Tocando bem Bem cara De décadas Antigas De 1890 Vem pegar a porção Fazer ela aqui Limpar já Ela tá falando com a bebê também Oh meu Deus Ai meu Deus Assim O que vocês acham de eu colocar A criança ali Ó Perto da mesa Pra eles conversarem também Tá Ou seja Não só mesa Pros adultos Tá Pensei Vocês podem comentar comigo Daí Na Isso Tira a parede de novo Isso Ah Estou parecido O que ela tá precisando Diversão Cadê o Ai meu Deus Tira a criança Dali Vamos fazer Deixado Vamos Cair Aqui Mais escolhas Cuidados com o bebê O pai vai descer A criança Tem coisas Que nem tudo Eu posso controlar Também Tem algumas coisas Que eu vou deixar Aí Ok Vamos ver O que ela pode fazer Tem algum baúzinho Aqui na casa Eu não coloquei baú Ai misericórdia Nossa Que saque Eu tô brincando O que Essa mãe Já tá limpando Ela Já pode dormir Cadê a mãe 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 Cadê a criança Criatura Pegar no colo Já limpou o prato vazio Vai Vai Pega Aqueles do colo Limpar o ambiente Antes de dormir Olha Isso Vai com a criança Ali dentro Olha Não acredito Ela vai Com a criança Vou tirar a criança Aqui Quer ver Ai meu Deus Verificar bebê Vamos Vamos Colocar a Rosalina Na cama Olha Isso É bom Agora tá de boa Daqui a pouco Ela tem mais criança Eu só quero ver Ah que bonito Muito bonito mesmo Olha Show de bola Que bonitinho Isso Vamos ver se tem aqui Lê pra ela antes de dormir Lê pra ela antes de dormir Vai Já dormiu Vai dormir também Querida Vai dormir Gente então A gente vai ficando por aqui Nesse episódio Já ficou Acho que meio longuinho demais Acho que mais um Ou dois episódios Não sei como é o tempo Que ela vai levar Pra crescer aqui Vamos ver quanto tempo Leva pra ela crescer Deixa eu ver se temos aqui Seis dias então Seis dias A nossa bebezinha Cresce Ok Então ficamos por aqui Nós vemos então Na próximo episódio Eu ia falar live Mas na verdade Não é live No próximo episódio De Desafio das Décadas Eu vou tentar trazer Mais um episódio Por semana tá Tô trazendo agora Na segunda E vou trazer também Provavelmente lá Por quinta-feira Ou sexta Não sei Vamos ver Pode deixar no comentário Também o que vocês acham Beleza Muito obrigado pela presença E até A próxima Tchau 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 Tchau